A vida é feita, a vida é feita, a vida é feita A vida é feita, a vida é feita, a vida é feita A vida é feita, a vida é feita, a vida é feita A vida é feita, a vida é feita, a vida é feita, a vida é feita A vida é feita, 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 a